O equipamento Chapolin funciona causando uma interferência no sinal que impede o funcionamento do alarme e da trava dos veículos e tem sido usado por vários grupos especialistas em furtos. Seis pessoas já foram presas pelos policiais do 3º DP durante uma operação em parceria com o 1º, 7º e 8º DP. Vários controles usados nos crimes e outros materiais também foram apreendidos. Dois inquéritos ainda estão em andamento e alguns grupos ainda agem pela cidade. Nós concluímos a operação com a prisão de duas pessoas e estamos com duas pessoas foragidas por não ter sido encontradas nos locais onde residem e estamos trabalhando em mais três inquéritos também que apuram a mesma modalidade criminosa. Para evitar a ação dos bandidos, uma recomendação é aguardar um pouco após acionar o alarme e verificar manualmente se o carro está realmente fechado. Tendo em vista a facilidade do travamento, do destravamento dos veículos e também do bloqueamento do alarme do veículo, nós recomendamos às pessoas que sempre quando acionem o alarme, que verifiquem e confirmem lá manualmente a porta do veículo se realmente travou ou não, porque normalmente esses criminosos estão perto dos veículos e acionam um controle denominado chapulim onde evita o travamento das portas. Então se a pessoa confirmar manualmente se a porta está travada ou não, ela irá evitar o furto no veículo. E é claro, evitar deixar objetos de valor dentro do carro, ao estacionar principalmente em ruas de pouco movimento. Outra medida a ser adotada é evitar qualquer tipo de objeto, bolsas dentro, no interior do veículo, porque isso facilita a ação criminosa. O delegado ressalta ainda que as investigações continuam e que outras pessoas poderão ser presas. Os policiais do TCDP trabalham no intuito de localizar as pessoas que estão foragidas, estão com mandado de prisão em aberto e também trabalham em investigações, em outros inquéritos em andamento e atendendo ocorrências que vêm sendo registradas da mesma modalidade criminosa.